Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Segunda-feira, dia 24 de junho Hoje na alegria dos festejos juninos e na religiosidade popular Celebramos a natividade de São João Batista Por isso vamos meditar o Evangelho de São Lucas Capítulo 1, versículo 57, versículos 66, 80 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso Para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia Foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe, porém, disse Não, ele vai chamar-se João Os outros disseram Não exige nenhum parente teu com esse nome Então, fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma talbinha e escreveu João é seu nome E todos ficaram admirados No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa Da Judéia E todos que ouviam a notícia ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele E o menino crescia e se fortalecia em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até o dia em que se apresentou publicamente a Israel Palavra da salvação, glória a vós, Senhor O menino crescia e seu espírito se fortalecia Hoje celebramos a solenidade, o nascimento do Batista São João é um homem de grandes contrastes Vive o silêncio do deserto Mas daí mesmo movem as massas E as convida com voz convincente à conversão É humilde para reconhecer que ele é tão somente a voz Não a palavra Mas não tem medo de falar E é capaz de acusar e denunciar as injustiças Até os mesmos reis Convida os seus discípulos a ir até Jesus Mas não rejeita conversar com o rei Herodes Enquanto está em prisão Silencioso e humilde É também valente e decidido Até derramar seu sangue João Batista é grande É um grande homem O maior dos nascidos de mulher Assim o elogiará a Jesus Mas somente é o precursor de Cristo Talvez o segredo de sua grandeza Está em sua consciência de saber-se É elegido por Deus Assim expressa o evangelista O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito E viveu nos desertos Até o dia em que se apresentou diante de Israel Toda a sua infância e juventude Estiveram marcadas pela consciência de sua missão Dar testemunho E o fez batizando a Cristo no Rio Jordão Preparando para o Senhor um povo bem disposto E ao final de sua vida Derramando seu sangue em favor da verdade Com nosso conhecimento de João Podemos responder a pergunta de seus conterrâneos Todos os que o viam conservavam no coração Dizendo Que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele Todos nós, pelo batismo Fomos escolhidos e enviados a dar testemunho do Senhor Em um ambiente de indiferença São João é modelo e ajuda para nós Santo Agostinho nos diz Admira a João Admira a João o quanto seria possível Pois o que admiras aproveita a Cristo Aproveita a Cristo, repito Não porque lhe ofereces alguma coisa a Ele E sim para que tu possas progredir nele Em João, suas atitudes e precursor Manifestadas na sua oração Atenta ao Espírito em sua fortaleza e sua humildade Nos ajuda a abrir horizontes novos E santidade para nós e para nossos irmãos Assim, a Igreja celebra o nascimento de João Como acontecimento sagrado Não há nenhum entre os nossos antepassados Cujo nascimento seja celebrado solenemente Celebramos o de João Celebramos também o de Cristo E isto tem, sem dúvida, uma explicação E se não a damos tão perfeita como exige a importância Desta solenidade Meditemos ao menos nela Mais frutuosa e profundamente João nasce de um ancião estéreo Cristo nasce de uma mulher virgem O futuro pai de João Não acredita que este possa nascer E é castigado com a mudez Maria acredita e Cristo é concebido pela fé Eis o assunto que quisermos investigar E prometemos tratar E se não formos capazes de prescrutar Toda a profundeza de tão grande mistério Por falta de capacidade ou de tempo melhor Vou-lo ensinar àquele que fala dentro de vós Mesmo estando nos ausentes Nós ausentes Aquele em quem pensais com amor filial Que recebeis no vosso coração E a quem vos tornastes templos João aparece como o ponto de encontro Entre os dois testamentos O antigo e o novo O próprio Senhor testemunha quando deis A lei e os profetas até João Batista João representa o antigo e anuncia o novo Porque representa o antigo Nasce de pais velhos Porque anuncia o novo É declarado profeta Quando está ainda Nas entranhas de sua mãe Na verdade Ainda antes de nascer Exultou de alegria no ventre materno A chegada de Santa Maria Já então ficava assinalada A sua missão Ainda antes de nascer Revelava-se de quem era o precursor Ainda antes de o ver São realidades divinas Que excedem a limitação humana Por fim Nasce É lhe dado o nome E solta a língua do Pai Reparemos Do simbolismo Que estes fatos Representam para todos nós Celebremos com alegria Este dia Todos um feliz e abençoado dia Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição Alimentando sua família A Língua Futebol Cine A Língua Futebol